E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André. Aqui é o Marvino. E bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estamos hoje aqui no Todo-Eleco. Meu Deus, já vai começar. No Todo-Eleco Battlegrounds. Apera, 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 Apera. Tab? Uou! Uou! Não! Socorro! A minha pélvice está descontrolada. Onde cairemos? Vamos cair em... Aperta M. Chaos? Crap? É isso, vamos cair no Crap. O pior lugar para cair. Nossa, está bugadíssimo o meu jogo. Meu Deus, meu Deus, 2 FPS. Não aperte Tab aqui. Sumiu. O Bapa nem carrega mais para mim, de tão bugado que está isso aqui, cara. Meu Deus. Mas... Está 9 FPS, melhor. Só que eu só vejo o mar. Calma. O mapa não carrega mais. Pula. Pule. Tem um helicóptero! Nossa, sim! Você está vendo? Você caiu comigo? Estou... Aham. Mas eu já arrabei o helicóptero uma vez. Eita, nois! Eu não sabia. Eu caí na água. Como é o mundo de visão? Marvin. Marvin, está acontecendo, Marvin. Você está em Marvin, está na terra para mim, eu acho. Eu estou. Eu estou muito triste aqui. Eu estou em um helicóptero. Eu estou deslizando, definitivamente. Uou. Estou chegando de helicóptero. Eu não sei nem como controla isso. Então, eu não sei fazer isso. Cheguei! É! Calma aí! Ah! Eu estou bugado. Meu Deus do céu. Eu estou mais bugado que... Que tudo, cara. Minha câmera, ela... Mano... Ok, está tudo bom aqui. Cara! Eu dei um soco em você. Está mudando. O que está acontecendo? Está chovendo. Agora está funcionando. Vamos, Marvin. Quando for pular, me avisa. Nossa, eu estou muito deslizando. Eu não sei quando pula. Ah, vamos pular. Agora, pei. Estou indo loucada. Nossa. Tem um helicóptero aqui do lado. Vou pegar esse helicóptero. Isso, cai no helicóptero. Cai no helicóptero. Cai no helicóptero. A gente entra no helicóptero. E já vai para a floresta. Estou aqui, estou aqui. Só vai. Cara, eu aperto o G. Toca hard bass. Eu não consegui fazer ele subir da vez que eu pilotei, mano. Ele é tipo um carro rápido. É guinemos, então. Só vamos, né, mano. Nossa, minha bunda está tremendo aqui, mano. Nossa, ela está se mexendo um monte. Estou, tipo, fazendo um mega twerk. Sentado. Turk, 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 turk. Vamos lá, vamos lá. É um helicarro. Tripa, 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 tripa. Chegamos. Hey! Nossa! Não saí de helicópteros em movimento. Deixa eu aumentar o som do jogo, porque eu quero ouvir o hard bass. Ele está muito baixo. O que é isso? Peguei uma escorpião? Uma berreta. Berreta! Olha o louco. Você está ouvindo o Tripa-Losky tocando? Não, o G faz ele ficar gangster. É, então. Mas está tocando o Tripa-Losky? Não, está bem embaixo o som para mim. Deixa eu ver a sua porta, mano. Bom, já pegamos o kit de luz aqui. Podemos ir embora novamente com o helicóptero. Vamos. Será que está tocando hard bass só porque eu estou de adidas, mano? Porque antes era tipo um beatbox, tá ligado? Deixa eu só entrar no veículo antes. Aí, vai. Deixa eu ver onde iremos. Vamos, vamos, vamos. Onde iremos? Ó, não é que parece bonito? Vamos, vamos lá. Tal castro. Rocks. É, vamos para as pedras. Pode demorar um pouco a safe ainda? É, não. Dá tempo de boa. Sossegadíssimo. Ai, que coisa esse negócio. Aí. Ah, o meu. Ah, eu estou fazendo besteira. Não, mas está bem baixinho mesmo o som do hard bass. Não é que está baixo o jogo. É que está baixo o som do hard bass mesmo. É do jogo. Oh. Estou travado com o helicóptero. Essas árvores aí. Olha o pulo do helicóptero. Oh. Meu. Nossa, ele. Ele está voando mesmo. Chegou? Ah, ele chegou aqui. Eu acho que essa é a ideia do... O que aconteceu? O que aconteceu? Marvin. Quebrou? Não. O que aconteceu? Não sei. Eu, do nada, eu não pude mais controlar ele. Ué. Bem, tem uma arma aqui para mim. Ah, mas ele está no lugar mesmo. Ah, eu... Ah, eu... Vamos ver. Oh, oh, oh. Uh, minha arma. Tem um carro. Tem um carro aqui. Vamos, beleza. Eu tenho uma pistola, Marvin. Eu estou preparado. Eu posso atirar nas pessoas. Opa, você quer... Tem um double barrel. Uma granada. Nossa... Um granadeiro. Nossa, tem que... Ah, o que é isso? Vai chover. Tem uma arma aqui para você, se quiser. Pera, isso aqui é uma granada. Rainmaker. What? Estola, joga isso fora. Tem uma arma para o senhor aqui. O que essa arma faz? Ela faz chover água? Ok. Ela é da hora para caramba. Deixa eu ver a arma. Deixa eu ver a tua mão. Ó. Meu Deus, cara. Você achou uma arma... Acho que rara, mano. Caraca, ela não tem... Essa arma não tem negócio de teste. Pelo menos quando eu testei. Ó, tem uma arma aqui, ó. É uma arma soviética. Que maravilha. Mano, o Tripalowski nunca... Mas ela não tem munição, né? Mas tudo bem. Devei pistola. Não. Vamos. Eu tenho uma granada... Massa. Eu tenho pistola. Tô pistola, tô bem. Deixa eu dirigir então, que daí eu fico... Que eu tô com menos armas. Tá com arma melhor. Você fica na... Nos tiros mesmo. Are you ready? Gangster. Let's go. Ah, falei gangster. Let's go. A minha mão tá pouco bugada. Dá pra buzinar? Ô, se dá. Pra onde é pra gente ir? Calma só. A gente tá indo contra a safe. Vai por ali. Marca ele. Opa. Eita, nós! Oh, oh. Liguei o... Liguei o... O hardbass. Tem como, tipo, virar pra... Não. A gente tem que ir... Vamos pra indústria. Vamos pra indústria. Lá vai tá entupido de gente. Porém... Lá vai ter bastante loot. Lá é o lugar que tem mais... Acho que o melhor loot do jogo. Onde é que mais... Tô vendo o meu popô. Ó, tem o castelo aqui. Ó, o castelo. Vamos para o castelo. Vamos pro castelo. Vamos pro castelo. Cuidado com a porta. Quando ela fecha, ela esmaga. É. Sério. Eu já fui esmagado e morto pro portas nesse jogo. Nossa, que castelo bonito. Não lembrava que era tão grande. Nossa, que legal. É. Vamos subir até o final, mano. Nossa, fortaleza agora. A gente agacha. Ó. Cadê as armas? Alguém já veio. Já pegou. I need. Nossa. Nossa, é um labirinto. Vai fechar. Vai fechar, Marvin. A gente tem que sair daqui agora. Oh, fuck. Oh, fuck. Dammit. Cadê o carro? Cadê o carro? Eu tô caindo. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, Marvin. Ah, cadê você? Tô indo. Aqui. Ah, eu tô... Tô indo. Vem, Marvin, vem. Tô indo. Marvin. I'm coming. Marvin. Sobe, sobe. Uou. Meu Deus, que aflição. Nossa, bateu. Nossa, bateu no meu bumbum aqui no meu berimbau. Caramba. Bateu no berimbau? Aí. Ó o pulo. Sai do carro, sai do carro. Sai do carro que aqui é perigoso. Nossa, eu não... Aqui é perigosíssimo, mano. Vai estar chique de gente aqui. Acho que a maioria do jogo tá aqui. Eu tô escalando. Nossa, eu entrei. Nossa, conseguiu escalar só... Uou! Eu só pulei, daí foi. O francês me pegou. Opa, arma aqui. Pula. É igual a arma que você tá usando. O quê? Você achou aquela arma que eu tenho? Eu achei. E agora eu buguei na janela. Qual que era o botão pra mudar? Nossa, é muito bugado quando você vai pular no negócio? Eu queria tirar o Burst Fire, tá ligado? Eu esqueci o botão. É, eu também não sei qual botão que é. Saco. Vai, botão. Vai, botão. Vai, botão. Tem um cara aqui. Conte. Tô indo. Ah, tô vendo. Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Eu tô bugado na janela. Sai. Boa. Tentar flanqueá-lo por cima. Você matou ele ou não? Não. Por onde ele foi? Ah, será que morreu? Não, ele teria aparecido. Quando você mata alguém, aparece. Ele sumiu. Será que ele não atropelou pela janela? Tô vendo tiros? Cara, tô vendo muito tiro, mano. Me vê essa arma aí, please. Então, eu fiquei com uma... Caiu os itens dele, mas acho que não fui eu que matei. Eu não dei o tiro final, então. Ah, tô vendo, tá no prédio. Tá no prédio? Ai, caramba. Qual, qual, qual? Opa, peraí. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Derrubei um. Vou jogar a granada. Cadê minha granada? Eu vou jogar a granada. Eu acertei. Nossa, acertei o buraquinho. Vai, granada, vai. Pei. Eu não sei o que eu joguei. Eu não sei o que eu joguei. Tem aqui, tá na escada comigo. Cara, apareceu... Caramba, tô indo aí. Apareceu um quadrado ali onde eu joguei a minha granada. Eu simplesmente fiz um quadrado. Não! Marvin! Não, eu tô vivo. Eu não sei o que aconteceu. Eu jogo uma granada de prego. Ele tá na escada, ele tá na escada. Uma granada de prego. Ah, eu tô sem bala. Ele tá na escada do último andar. Ele tá caindo, ele tem uma saia! Marvin, atrás, do lado. Caraca, tem que dar arma. Shit! Ele tem um amigo, ele tem um amigo. Tem muita gente! Mil? Tem gente mais. Ah, tem um cara aqui! Meu Billy Lee. Eu dei um. Falta um amigo, falta um amigo. Eu matei um. Tá fechando! Derrubei? Matei, matei! Boa! Pega o carro, a gente tem que pegar o carro. Pega todos os itens e vamos pegar o carro. Saco, eu não peguei nenhum item. Cara, eu não peguei nenhum. Eu tô com um barco igual. Ah, eu peguei um colete. Eu peguei um colete. Marvin, você tem que entrar nesse carro agora. Marvin, você tem que entrar nesse carro agora. Tem que ser agora. Eu acho que eu matei uns três ali naquela bagunça. Vai, vai, vamos. Eu não sei como é que a gente vai pra lá. Nossa, vai ter que ser por aqui mesmo. Putz, que horrível. Tá lagando, tá lagando. Peraí, não, não. Vai ter que pegar pela direita aqui, ó. Senão, a gente não vai ter como... Vai, vagabundo. Vai, carrinho. Isso. Nossa, cara, que absurdamente absurdo. Eu tô sem bala da... Da... Daquela arma da hora que a gente achou. Ah, é. A Rainmaker, né? É, eu tô sem bala pra ela. Eu quero saber como usar bandagem, só. Porque a minha vida está indo pro belelé, ó. Cara, olha onde... Ferrou. Vai fechar. Vai fechar, Marvin. Não! Dá tempo! Dá tempo! Dá tempo! Tem um cara ali! Vai cair atrás da gente! Nossa, o cara me deu um tiro muito certeiro. A gente precisa se esconder aqui atrás dessa pedra. Vai, sai do carro! Nossa, você ficou na frente do carro e tomou um porrete na... Ele tá ali na frente. Eu não tenho bala. Ele tá ali na árvore. Do NW. 335. Como usa a banda da árvore? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ah, tô usando, tô me rilando. Tá me curando aqui. Eu já adoro pra você. Eu tenho mais uma... Meio que sniper automática. Daí eu consegui acertar ele um pouco ali. A mira é boa, a mira é boa. Ó, vou dropar aqui. Dropei. O que? Por que? Ai, ele explodiu. Fui, ah, não! Como que eu te revivo? Ah, achei. Eu achei que eu não tinha explodido. Eu achei que era só um rito. Eu ia jogar no cara. Eu tô vivo. Eita! Sim, eu te revivi, eu te revivi. Nossa. Pega a bandagem ainda na tua frente. Ai, usa, usa, usa. Eu preciso muito de bala. Meu Deus. Qual bala? Eu peguei a sua sniper, calma. Cara, ele explodiu meu ca... Meu Deus, Marvin. A gente precisa correr. Eu dei uma nele. Marvin, a gente precisa correr. Então corre, corre, corre. Corre e vai pra trás da pedra. Ele não vai conseguir soltar a gente. Ele vai ter que correr também. Eu tô atinhando nele. Eu tô dando... Merda, tem um cara aqui na frente. Cadê minhas armas? Eu não tenho arma. Você tem granada, você tem granada. Ele não sabe onde a gente sabe. Ele sabe, eu não sei. Eu tô jogando granada, cara. Nossa, eu tô amando meu olho. Corre, 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 corre. Eu tô jogando granada, eu tô jogando granada. Ah, não. Tem muita gente. Eu errei. Meu Deus do céu. Não deu, mano. Só vai. Pode me deixar, pode me deixar. Fala, Marvin. Tem muita gente. Eu posso me arrastar um pouco. Eu tô acertando a galera, mas não tô. Eu não tenho balas. Que isso? Não, ele chegou. Chua de flecha. Deus. Não, eu morri. Cara, é muito insano esse jogo. É muito bom. Nossa, não, mano. Aquelas partes ali da indústria foram mó da hora. Nossa, mano. Por que eu tô tão vermelho hoje, cara? Não tô entendendo. Ready. Mano, mais uma. Só vai, cara. Só vai pra próxima. Nossa, muito bom. Por que eu não tinha bala? Aquelas armas pareciam que não dava dano. Nossa, mano. Cara, não dava mesmo. Cara, mas eu acho tão bem feitas as armas desse jogo. É tudo tão bem feito. É tudo tão lindo, mano. E aí, vai começar, cara? É divertido. Ainda bem que os servidores estão mais de boa. Nossa, tá uma maravilha agora. Olha, pessoas dialogando. Pessoas normais conversando. Nossa, eles são iguais. Eles são iguais. O erário. Pizza. Nossa, poiosa. Poiosa. Poioiza, na verdade, eu falei. Eu matei dois naquela, porque o carinha reviveu a mim. Vamos ver as ruínas? Vamos, vamos. Cara, esse jogo é um dos jogos favoritos, cara. Eu só falo disso, mano. Eu só falo disso. Tem uma ruínas ou harbor? Ah, vamos harbor primeiro, então. E vamos. Acho que dá pra cair. Não, não dá. A gente vai cair perto. Nossa, eu vou cair muito errado. É o mais perto que dá, tá ligado? Nossa, a gente cai... Eu caí bem errado. Ah, a gente cai numa moto, cara. Me busque. Nossa, tem um cara num carro. Indo pra ponte. Tome cuidado. Tá. Vai dar boa, vai dar boa. Acho que ele foi pra... Ah, tô vendo ele. Deixa eu atropelar ele. Sabe aí. Sou eu? Não, não. Ele tá ali mesmo. Ele foi pro outro lado, né? Mas não, não. Eu queria muito atropelar alguém nesse jogo, mas até agora eu não consegui. Tinha um cara que caiu por aqui. Ah, tem umas cara de moto andando ali. Mas tudo bem, vamos... Vamos pegar os lutos aqui da frente. Nossa, olha a velocidade, mano. Nossa, naquela vez que a gente tava no carro e você saltou... Tipo, você caiu na frente do carro e o carro te bateu e você voou na minha tela. Nossa, mano. Nossa, eu consegui... Eu consegui uma arma triste. Mas por que eu não consigo pegar essa... Ah, essa aqui... É, eu também... Acho que o MediPack só dá pra pegar quando você tá com pouca vida. Ele é tipo instantâneo, tá ligado? Ah... Server desconected. Deu isso pra você também? Mas tudo bem, dá um red de novo aí, mano. Só vamo, mano. Só vamo. Olha, ó. Desconectou, mas a gente acha outra. É porque a gente não caiu no lugar que a gente queria. É... Então o servidor falou, para tudo, para tudo. Nem hardware, nem coisa. Sai da minha frente, pessoa. Bate na pessoa. Que não é amigo. Boneco de... Olha ali, tem um cara verde. Olha, dois caras verdes juntos, mano. Ah, é que eles são um time. Eles usam roupa junto. Que louco. Eles estão usando o Chroma Key. É. Eles são o sucableto Chroma Key, mano. Da Adidas. Ardidas. Nossa, olha que maravilha. Olha que jogo lindo, mano. Que jogo maravilhoso. Deita. Aí. Coloca, deita? Aí. Z. Vamos... Ó, agora a gente pode ir no Harbor, mas de boa. Vai passar mais por cima. Então, let's go. Quando a gente passar do lado, a gente pula já direto nele. Vai dar boa, vai dar boa. Nossa, pra mim, você tá lá na frente. E... F. E... Nossa, deu uma largada pra mim. Nossa, deu muita gente junto. Ih, não carregou ainda o mapa pra mim, tá ligado? Tô caindo... Caiu uma galera nas casas. Tô caindo, tipo, em um lugar que não existe nada. Nossa, eu beijei na pedra. Não tinha... Não era pra ter casa ali? Ah! Pois é, eu tô aqui. Putz. É pedra isso? É pedra. Ô, mas tem uma casinha ali, ó. Nossa, demorou pra carregar a pedra pra mim, tá ligado? Vamos pra casinha, né? Poxa, tem nada aí no Harbor? Tô mirando na casinha. Ah, agora eu vejo. Legal, se apertar ele... A gente mora. Nós somos ermitões. Somos. Vamos morar naquela casinha. Eremitas! Tô vendo o Tripalowski. Tá mandando de queda? Tripal... Não. Não que... Pelo menos não parece. Cara, naquela casinha vai ter a arma final, mano. A arma que vai nos dar poder pra essa partida, cara. Tô falando, mano. Tô falando. É essa mesmo, cara. Dividiremos essas armas. E com elas a gente vai pra cidade ali matar todo mundo, cara. Primeiro, vai fazer a chacina. Vou tentar pela janela aqui. Meu Deus, não tem arma aqui, Marvin. Tem tipo granada... Ah não, que isso? Tem uma granada. Isso é uma arma. Knockback grenade. Barril de periscope barrel? Pega o capacete. Pega o capacete ou pega a granada? Eu tô com um barril de periscope barrel. Que é tipo, acho que uma mira que você... Mano, sei lá. Tem um barco ali no meio. Você tá vendo? Não, eu joguei... Ah! Marvin! Eu fui ameaçado. Onde é que eu tô, aliás? No caminho certo, vamos. Ah, tá. Eu joguei a granada sem querer. Não tem problema. Eu tenho... Eu tô com a granada na mão também, mas é um flash. Qualquer coisa a gente joga no cara. É um barquinho. É, então. Vamos pro barquinho. Você afoga? Acho que não. A água nem existe, tá ligado? Só um bloco azul. Deixa eu parar de fazer música. Canoa, dá pra dirigir a canoa? Não dá. Esse é tão legal. O barquito. Aqui vai ter itens. Nossa, como a gente pula alto, né, mano? Cara, eu tô vendo tipo uns barulhos absurdos, assim. É. Por que eu não tô pegando a arma? Aqui pegou. Mas não tem munição. Eu não quero pegar a arma. Tem uma doza aqui, eu não consigo pegar. Tô vendo um cara... Meu Deus, tem pessoas aqui, cara. Tô tentando pegar a arma. Daí eu te ajudo, mas não consigo. Ué? Será que eu tenho que jogar fora daí? Aqui... Não. Aqui eu apertei E e foi. Não, é F, desculpa. É, mas eu não tô indo. Ué? Tá bugada. Eu achei outra flash e uma panela. Tem o cara na água. Mateu. Ai, meu Deus. Calma, calma. Eu tenho flashbangs, eu tenho flashbangs. Ele tá no barquinho, ele tá no barquinho. Calma aí, eu tô descendo. Eu tô preso na casa. Eu tô preso na casa. Aí, 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 aí. Flashbangs. Flashbangs, no menino. Eu tô em cima dela. Eu não consigo. Eu joguei duas flashs nele. Não parece ter feito muito efeito. Tá mirando em mim. Se esconde, Marvin. Tu indo aí, tu indo aí. Passa no carro do sonho. Passa no carro do sonho, aqui é rolandagem. É guspi. Achei uma ump. Você falou no carro do sonho de um guspão, mas você não tá ligado. Mas desceu um babo assim, mano. É, eu consegui uma ump. Ah, aqui. Você conseguiu pegar essa arma? Deu boa? Eu peguei uma arma. Boa, boa, boa. Cadê você? Tô atrás de você. Tem um homem aqui na minha frente. Tem muita gente aqui. Eu vou meter panelada nele. Tem um cara nessa casa. Tem um cara nessa casa. Nossa, eu vou matar esse cara com a panela. Bate panela. Panela ele. Eu batei ele com a panela, eu batei ele com a panela. Eu batei ele com a panela. Eu batei o homem com a panela. Não creio nisso, mano. Estão os caras lá nessa frente aqui. Calma, calma, calma. Calma aí. Derrubei um. Boa. Eu não tenho bala. De bala. Eu não consigo pegar as balas do jogo, por quê? Por que eu não consigo matar aquele cara? Eu não consigo. O jogo me odeia, não é possível. Ah, ele tá no chão. É, eu derrubei ele, mas tem que finalizar. Ele não morreu. Ai, ai. Ah, tem o cara. Atrás. Eu não tenho bala. Eu tô morto. Eu tô morto, Barbie. Eu tô morto. Vai no soco. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Você tá muito foda atrás. Vai no soco. Ah. Derrubei. Eu matei. Me levanta. Me levanta. Boa, mano. Meu Deus, eu não acredito, mano. Cara, que absurdo. Aí. Eu não consigo pegar os itens. Eu também não. Eu também não. Eu tô conseguindo, cara. Agora foi. Tem um homem por aqui. Esse barulho que a gente tá ouvindo... É da parada? O muro. Deixa eu ver. Ah, tá perto. É, mas não é tanto que eu tô imaginando. Aí. Consegui pegar as armas do cara aqui. Pelo menos. Não, não. Cadê aquela vector, mano? Nossa, eu tô matando todo mundo nesse joguinho. Né? Eu tô em uma... Tá bravo, mano. Uma pistolinha louca. Onde eu boto isso? Ah, fica... Não, eu quero minha pistolinha, na verdade. Eu tenho bandagens para você. Ah, eu tenho... Eu vou usar um medkit, na real. Relaxe. Ok. Cara, a gente... Isso aqui vai fechar na gente. A gente tem que vir para... Para as ruínas. Isso. Vamos. Vamos. Ai, ai. Tá single fire. Não. Como que muda? Ah! É... É V. V. Aqui, acho que não tinha. Aquele lá não tinha mesmo. Ai, Marvin, será que vai dar tempo, cara? Será que vai dar tempo? Acho que vai. Ah, eu tô com... Vai que dá. Vai dar, vai dar, vai dar. Meu Deus, mano. Podia ter um contador de kill, né? Não queria ver. Não sei que eu matei em dois. Tem. No final aparecia. Eu lembro de ter visto uma hora. Eu lembro da sua partida que teve. Conseguimos. Conseguimos. Tem uns caras na nossa esquerda aqui. Tem? Não vão ser mortos. Ah, eu queria ter uma mira, mano. Ah, lá longe ali? São caras? Nossa, tem cara no carro. Aqui na frente. Aqui na nossa frente tem uns caras. Nossa, fechou. Vamos se aproximar mais, então. Vamos se aproximar mais. Eles estão tentando. Eles estão tentando. É a nossa chance. Nossa chance. Bele, então vamos. Eu tenho um granada. Eu tenho um granada. Laser? Ah, eu tenho mais um granada. Bota o laser. Musket start. Eu joguei isso com granada. Boa, boa. Dei uns tiros, dei uns tiros, dei uns tiros. Eu também. Só não sei se você pegou. Eu tô levando muitos danos, cara. Eu vou correr pra casa. Eu vou correr. Eu vou dropar. Eu corri pra casa, eu corri pra casa. Não, não. Eu tô... Eu tô pegando o magic kit. Eu tenho, eu tenho... Eu tô pegando o magic kit atrás. Ah, pô, magic kit mesmo. Valeu. Magic kit vale a pena. Caraca, eu tô usando magic kit. Calma aí. Tem cara na direita também. Os inimigos dos... Os caras tem... Tem cara na direita também. Eu tenho um RPG. Sério? Sério. Sobe pro segundo andar. Sobe pro segundo andar, mano. Merda, tá quebrado. Os caras estão atrás da casa. Ah, eles estão na casa atirando na gente. Foca! E tem os caras da direita vindo ainda. Eu não vejo eles. Meu Deus. Um cara de cavalo? Não, um cavalo. Não, um bicicleta. Vai, attachment. Mostra o seu potencial. Que que é isso? Tem uns caras meio do... Olha isso, Marvin. Olha isso. O que aconteceu? Meu Deus. Que que é isso? É um... O quê? Meu Deus do céu. Eu tomei dano do quê? Mano, que ataque de ninguém é isso? Mano, o tiro sai por cima com isso aqui. Ah, meu Deus. O cara tá aqui. Pera aí. Eu me matei? Não, teu homem. Não. Eu me derrubei ao mesmo. Eu acho que eu morri pra só granada. Aqui falou que eu me derrubei. Não, não. Quando você me matou aquela vez, apareceu que você me matou. Eu acho que é bug da arma do cara. O cara matou a gente com um explosivo. Daí acho que a gente leva, tipo, o dano do explosivo dele e fala que a gente se matou. Cara! Que absurdo. Preciso tomar água? Mano. Tomar água, então. Vou até fazer um pips. Pera aí. Cara, esse jogo é insanamente insano, mano. Muito louco. Olha as pessoas. Mexicano. Mexicano rosa. Da pantufa rosa. Mexicano rosa, pantufa rosa. Mexicano rosa, pantufa rosa. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Mexicano rosa, pantufa rosa. Ai, quanto tempo que eu esperei pra te encontrar. Ó. Ó, todo mundo com a música. Ó, a dancinha dele. Tô dançando com ele. Tô dançando com o homem. Com o cara... Meu Deus, eu dancei. Olá. O que aconteceu? O que aconteceu? O caminhão tava virado. Eu tava dançando com o cara. Vamos descer no... Você bugou? Pra mim você tá, tipo, lá longe. Você não tá em caminhão. O que? Tô sem. Tá. Ah, então bora pro Harbor Forest. Ali mesmo. Joga mariri. Vamos esperar um pouquinho mais pra pular. Pra gente pular, cair certinho já. Três. Do. Um. Pum. Nossa, eu vou pejar a árvore com gosto. Pertei o botão errado. Aí, eu tô aqui. Eu acho que eu achei um shield. Eu queria que tivesse carregado o mapa antes de eu cair nele. Achei um shield. Achei um shield. Nossa. Cara, o shield é muito bom, cara. Que sniper é essa? Meu Deus. Eu achei uma... Uma sniper de laser, mano. Two shot, o nome. Parece uma Barrett. Caraca, ela é muito massa. Calma, eu... Tem como atirar? Eu achei sniper. Marvie, eu achei a mega sniper. Vai, eu te dou cover, então, com o meu escudo. Ela se chama taser também. E tem mais arma ali. Eu só tenho uma carga só. Que bom, né? Que tem arma na montanha, assim, jogada no além. Pois é. Eu tô reclamando. Eu tô achando bom mesmo. É aqui mesmo. Ah, é aqui mais pra frente. Metralhadora. No harbor. Tá, isso aqui é bom. Tem uma metralhadora... Uma pushk também. Cara, olha a minha sniper, mano. Olha a minha sniper. Cara, olha que bonita, mano. Que bonita, ela é rosa. Ela é... É. Lembrou o X-Men. E agora a gente... Ah, a gente tá de boa. Vamos ficar um pouco... É aqui na frente o harbor. Ah, então, para lá. Eu dou cover... Mano, eu vou ficar mais... Mano, eu quero sniper alguém, mano. Lá. Certeza que vai ter. Sim, nossa. Nossa, onde vai fechar, mano? Eu não sei. Caraca, vai fechar longe, mano. Vocês acharam velhê, velhê, culo. Se a gente... Espera aí. Ei, ei, server tem rosto. Server tem rosto. Ah, não, não. Ignora o que eu falei. Tô muito louco. Achar a granada... Mano, eu achei uma granada com rostinho. Eu achei uma granada com rostinho. A gente vai achar um veículo urgentemente. O nome dela é dummy grenade. Ó, o harbor aqui na frente. Vai que tem algum veículo aqui. A gente precisa muito do veículo mesmo, cara. Vamos indo. O nome dessa sniper é two shot. Eu acho que com dois tiros a matar o cara. Do jeito que você tá andando, pulando. Bem feliz. O bonde, você fica com as costas. E daí já deve ajudar. Já deve proteger. Aham. Vai proteger o bubu. Vai proteger o meu culote. Vai nessa casa aí que eu vou nadar. Ah, você vai nadar direito, então. Beleza. Tem uma aug. Oh, que maravilha. Que isso? Uau, grenade? What? Nossa, eu quero muito usar isso. Então, eu tô com uma dummy grenade, cara. E ela tem um rostinho. É muito bonitinho. Nossa, tem uma arma aqui. Eu quero saber o que é. Eu tô vendo alguém, pessoal. Eu quero dar um tiro em alguém. Marvin, eu acho melhor a gente, tipo, começar a ir já em direção ao local. Porque senão a gente morre, tá ligado? Venha vindo. A gente não caminha com outro veículo. Mas vamos já ir pra lá pra gente ganhar tempo, tá ligado? Vai ter algum item que fazer a gente sair voando. É, deve ter, provavelmente. Tô pensando bem. Ah, não posso botar a reddote. Eu tenho uma reddote, se você quiser. Então, tá de boa. Você não vai usar? Então é certo, se você não for usar. Eu boto na minha metralhadora. Ó, pegue aqui. Ah, cadê? Ah, aqui. Valeu. Tem munição aqui, ó. Eu não consigo pegar. Eu preciso de munição de 762, eu acho. Eu consigo pegar. 762? Veja aí. Eu tenho 7 pontos. Não, eu não sei qual que é, na verdade. Ah, é 5 pontos. Aqui, ó. Pronto, joguei. A 7 era a que eu uso na sniper. Aí, tem. Bora. Vamos correr, você tá vindo. Ah, não tá tão longe. Dá pra chegar até. É, mas vamos garantir, né? Vamos garantir. A granada é um boneco falso. A gente joga a granada e aparece um bonequinho. Maneiro. Nossa, isso é útil pra caramba. Eu tenho uma granada de parede, assim, né? Pra salvar o nosso bumbum. Boa. Salvar o bumbum. Ó, a gente vai na esquerda ali do castelo ou vamos pra direita daquele prédio ali? Ah, castelo. Vamos pro castelo. Castelo sempre tem coisa... Ah, eu acho que castelo. Mentira, sempre que a gente vem pro castelo, a gente se ferra. Se fecha. Ó. Então, vamos rezar que deu tudo certo dessa vez. Que não tenha ninguém. Do castelo. É, não vai fechar. Vai fechar fora do castelo. Ah, mas tá tranquilo até. É, tranquileixo. É, mal menos, assim. Tá vindo. Ok. Bastante itens jogados por aqui. Muitos itens jogados por aqui, mano. Pois é. AK-47, pistolas. Ó, tem umas armas massa aqui. Eu acho que eu vou mudar essa arma aqui. Tá vindo. Corre. Tá vindo? Tá vindo, menino. Oh, Jesus. Nossa, eu caí muito. Corre. Aqui, deixa eu chamar a bike. Tem duas bicicletas, mano. Aqui. Oh, fuck. Será que você é decapitado se eu vier aqui? Passa, fui. Mas você não morre. Tá, é... Peraí, tem um cara ali. Tá vindo, corre. É você. Sobe na bike aqui, ó. Sobe na bike. Corre. Corre. Ai, ai. Eu tenho que subir? Ah, eu subi. Ai, ai, ai. Estamos livres e soltos e felizes e vivos. E vivos. É o que mais importa. É. Mas soltos. Soltos é importante. É um cara ali? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu sniper aquele cara ali, ó. Aonde? Tem dois caras de moto ali, ó. Eles pararam... Na construção? Peraí, peraí. Nossa, ele dá dois tiros sozinho. Ele dá um tá, tá. Por isso que é two shots o nome da arma. Nossa, tem uns itens... Muito longe. Dropado aqui. Cara, é você ali, né? Tipo, teu nome ficou pra trás, mas seu personagem tá indo. Porque eu tô vendo que ele tá com escudinho. Ah, não. Deve ter card de servidor. Não, cara, não. Não, eu tô aqui. Eita, você tava te seguindo. Você sumiu. Eu tô aqui na frente da casinha aqui. Teve uma leve desincronização aqui. Mas já voltou ao normal. Já tá tudo sossegado. Estou na casinha. Tem alguns itens aqui? Tem mesmo. Parece que pessoas morreram aqui. O jogo tá meio largado. Eu tô com medo. Isso não é bom sinal. Ai, ai, ai. Isso não quer dizer que tem coisas boas. Não, você pode pegar a presidência dele e botar como escudo também. Aham. Ah, eu tenho o meu shieldão, você tem o seu shieldinho. Meu shieldinho. Deixa eu pegar, vamos botar. Vou ficar aqui, ó. Cover na árvore. Você consegue me ver? Oi? Consegue me ver aqui embaixo da árvore, nas raízes? Não, pera aí. Rapidinho. Aí. Ah, agora eu tô te vendo. A gente tem uma bike, mano. Bora... Bora bem pro meio da... Onde vai fechar. Espera aí. Vamos esperar fechar. Nossa, eu tô na frente. Nossa, eu tô na... Nossa, eu tô no carrinho. No coisinho. Nossa. Ó, agora vai mostrar onde vai fechar a próxima, né? Eu quero saber pra gente já ir pra lá. Já garantir. Tá em 85%. Acho que quando chegar em 100, ele... Muda. Nossa, tem um buraco. Nossa, a gente tá tipo beijando o negócio. Ó, ele fechando. Que da hora. Uou. Ele vai abrindo a coluna. Que massa, mano. Ele... Mais pro meio vai ser, né? Então, vamos indo já. Ô, moço. Vou chamar a atenção. Alguém do sonho. Alguém quer sonho. Aí, eu fechou. Vou fechar pra... Ah, pra onde a gente tava indo. Tá, ali naquela... Mano, nesse vilarejo vai ter gente. Bora parar antes, então. Lembra que tem a granada do... É. Do bonequinho. Beleza, eu vou usar isso se precisar. Nossa, tá meio escuro o jogo, né? Pois é, mano. Será que é eclipse? Porque tá meio laranja o negócio. Pois é, o sol ali. Bizarro. Bem, vamos... Vamos indo com bastante cautela. Peraí, tô ouvindo barulho de veículo. Tô vendo veículo. Também, tô vendo. Olha ali, ó. Tô vendo? Vai. Você tem arma, eu não. Você tá tirando veículo, ele explode. Ah, é? Aham. Assertei uma, eu acho. Nossa, não assertei nenhuma, mano. O cara. Ele tá indo pra esquerda aqui. Tô vendo. Eu não peguei a de velocidade desse tiro ainda. Au. Au, au, au. Tem outro cara atirando. Tem outro cara atirando. Tá onde, mano? Mano, alguém me atirou de um lugar muito bizarro. Eu não sei da onde, cara. Deixa eu ver. Mas ele acertou tudo. Tá vindo aqui ainda o tiro. Tá meio perto. Meu Deus, onde veio o Take-Pis? Jogou o medkit aí. Nossa, valeu. Tem os caras passando na rua aqui. Passou uns. Pegou o medkit? Peguei, tô usando. Tá aqui na rua os caras. Nossa, valeu. Tá na rua? Aham, tem dois aqui na rua. Eu vou jogar o Dummy Grenade. Ué? Eu joguei o Dummy Grenade. Tá aqui na nossa frente vai aparecer um cara. A janela, a banana. Ai, não tava recarregado, saco! Tem que usar de novo. Tem um cara na casa. É? Eu tenho aqui, ó. Calma. Tava mirar. Não, eu tenho medkit. Eu fui mirar nele. Ah, tá. Eu tô pegando. Não, tá de boa. E tipo... Calma, calma, calma. Ó a vida, ó a vida. Que que tá voando? Ah, o Dummy saiu voando. Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Você pegou? Peguei. Pra não cair. É, vou dropar aqui, ó. Nossa, tá muito bizarro de escuro. O que eu acho que não vai ganhar nada ali, né? Nossa, Marvin. Atrás da gente. Nossa, não. A gente não tá na safe ainda. Nossa, sim. O problema é que eu só tenho uma arma. Outra é shield. Ah, a gente pode avançar com o meu shield. É. Colou. Colou me. Meu Deus, Marvin. Cadê o cara? Ah. Ficamos atrás da parede. Ah, ele tá ali, na frente. Essa arma é um lixo, não acerto nada. Tem uma parede, mano. Aqui, aqui, aqui. Calma, eu tenho outra parede. Corre, corre. Não, eu peguei errada. Não, sai daí, sai daí. Tem que cair na minha cabeça. Ah. Agora eu tenho certa. Uma parede. Boa. Cadê esse homem? Na outra casa, eu acho. Achei. Eu tô com a taser. São dois. Tá naquela casa, tá naquela casa. Eu tô indo no shield. Eu tô indo no... Na metronadora, mano. Tem uma banana. Sim. Tem dois caras. Não. Não, Marvin. Não, como é que ele vai se apertar? Saco. É, você começou. Ah. Meu shield. Nossa, meus itens, mano. Meus itens rodando muito, mano. Ah, não. Meus itens ficaram super sônicos rodando ali, cara. Meu Deus. Não dá de outra arma.